Meus irmãos, a paz do Senhor, pastor Vazila Silva, estou passando para deixar uma palavra nesta manhã para a sua meditação. A Bíblia diz em Salmos 121 e 1, eleva os meus olhos para os montes e pergunto de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que vem do céu e da terra. O seu socorro vem de Cristo, Ele é quem vai estender a mão, Ele vai entregar o milagre, Ele vai entregar a bênção, só precisa você crer na palavra e é em todas as áreas. A Bíblia diz em Salmos 121 e verso 6, que o sol não te molestará de dia e nem a lua de noite. Eu não sei qual é a luta que você está enfrentando, eu não sei qual é o tipo de depressão, mas nesta manhã eu profetizo o milagre na sua vida, eu profetizo o milagre na sua história, eu profetizo o milagre na sua casa, eu profetizo o milagre dos seus familiares, eu profetizo o milagre no seu trabalho, eu profetizo o milagre na sua vida material. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Jesus.